Música Almas queridas, que alegria estar aqui mais uma vez para mais um programa, mais um bate-papo. Que bom, né, doutor Adão? Então, sempre maravilhoso estarmos nas ondas da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, conversando com os nossos irmãos, tá entendendo? Os nossos ouvintes e telespectadores, internautas, todos. É, nós estamos até falando que a expansão da internet, através do YouTube, etc., outras plataformas, o programa tem acesso a pessoas não espíritas, né? E, às vezes, é interessante que tem esse contato, é claro que, às vezes, tem opiniões divergentes, etc., mas faz parte. Todo novo traz oposições, divergências, o novo sempre tem alguma reação. E é muito bom isso, é muito bom para manutenção, para o crescimento e a continuidade da nossa doutrina maravilhosa espírita. Eu vou dizer para você, eu, todos os dias, para os meus contatos, eu falo bom dia e boa noite, fazendo um audiozinho, né? E, num desses últimos, eu falei sobre essa questão que Jesus fala, que viria o tempo em que nada ficaria escondido, que não fosse sabido, nada oculto, que não fosse revelado. E, aquilo que foi dito nos quartos seria proclamado a partir dos telhados. Então, eu falo das antenas, e do Wi-Fi, e da internet, compreende? E que, agora, nem o telhado existe mais, né? Maravilha. Nem mais, mais, a antena no telhado. Maravilha. Tudo já está chegando nas mãos de todo mundo. E há pessoas que, de tal maneira, ficam viciadas nisso, que não solta de jeito nenhum, né? Ah, sim, com certeza. Doutor Adão, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tem aqui um desafio. É? Um desafio. Na verdade, provavelmente, para não falar com certeza, serão dois programas de um e-mail que nós recebemos de uma alma querida feminina. Ele é muito intenso, muito forte, traz informações, a narração é bem forte. E vai... Não vai dar para fazer num programa só. Sim. Podemos. Sou ouvinte da Rádio Boa Nova. Gratidão pelo programa. Desejo, doutor Adão, meus sinceros sentimentos de amor. Quando eu era criança, sempre via espíritos. Olha só. Em casa. E em todos os lugares. Convivi com a rejeição da minha mãe, que dizia, Maldito era aquele remédio que não me matou quando estava grávida. Que não matou ela quando estava grávida. Olha. Quando a mãe estava grávida, tomou o remédio, o maldito remédio que não matou a filha. É. Falei que realmente é bem forte, né? Apanhava sem ter culpa. Aos nove anos. Olha só. Deixa eu só interromper. Apanhava sem ter culpa. Nesta encarnação. Nada acontece por acaso. Ela escolheu aquela mãe, porque aquela mãe era necessária para ela. Para ela fazer uma reparação de alguma coisa do passado. Aos nove anos, tentei o primeiro suicídio. Olha só. Olha só. Nós estávamos falando nos bastidores sobre esse assunto. Quando ia comer um pouco de chumbinho no pão. Olha só. Apareceu o rosto de um homem jovem, de olhos claros, semblante amoroso, sorrindo, cabelos castanhos claros. Na minha ingenuidade, acreditei em ser Jesus. Olha só. Aos doze anos, vivia em conflitos constantes dentro de casa. Meu pai dizia que eu era filha do demônio, que eu deveria sumir. Eu sentia muito ódio. Muito ódio deles. Deixa eu só interromper, né? De ressonância. Semelhante atrás semelhante. Se ela era filha do demônio e era filha dele, então ele tinha uma sintonia de atrair aquela filha e de atrair aqueles espíritos. Percebe? Olha só. Ela sentia ódio deles porque acreditava que eles deveriam me amar. Sim. Deveriam me amar. Olha só. Quando eu acreditava que eles deveriam me amar, ela já estava fazendo uma vibração de receber amor. Como eu digo, que na vida tudo é aprendizado para o amor. E aqueles pais já estavam aprendendo a amar. Porque agora, se esses pais desencarnam, se eles estão vivos com o tempo que passa, à medida que vão tomando conhecimento, vão mudando e vão aprendendo a amar. Esbravejei muito. Orei pedindo para o demônio buscá-los. Então, entrou três vultos pretos no quarto e começaram a me surrar. Me jogavam nas paredes. Me batiam com um tipo de chicote. Eu gritava... Deixa eu só falar... Eu interromper porque é tão interessante isso. Eu pedi para o demônio vir buscá-los. E entram entidades de preto e começam a bater nela. Olha a sintonia, né? Quando ela faz aquilo para os pais, ela se sintoniza com o mal. Claro. E o mal vem para ela. Tudo quando fizeres para o teu semelhante, é para você que você está fazendo. Então, ela está trazendo a comprovação daquilo que está no evangelho. Desejou o mal para os pais, imediatamente ela começou a sofrer. Chamou, invocou. E ninguém conseguia arrombar as portas. Só ouviam assim. Me batiam com um tipo de chicote. Eu gritava e ninguém conseguia arrombar as portas. Só ouviam as pancadas. Os vizinhos tentaram quebrar a janela. Mas não conseguiram. Olha, foi real mesmo, físico a situação. Então, já era uma mobilidade de efeitos físicos. Ela já estava sofrendo. E ela já exteriorizava ectoplasma e fluidos que permitiam que eles fizessem isso. Perfeito. Quando minha mãe orou e entrou uma luz no quarto, uma luz quente, como um abraço, me envolveu e repeliu aqueles irmãos. Olha, minha mãe orou e entrou uma luz no quarto. Bonito, né? Bonito, né? Bonito demais, né? Entrei em uma... Pedi Darcy Fussar. Sim. Esse e-mail, inclusive, a gente cortou bastante coisa, né? Então, depois ela já veio. Entrei em uma igreja evangélica. As coisas foram melhorando. Meu convívio com minha família. Eu até os estimulei a ir para a igreja. Foi um ano de muita paz. Mas voltei a surtar e tentei me suicidar novamente. Sim. Eu sempre fui muito ciumenta com todos. Pai, mãe, irmãos e namorado. Este é o grande problema, né? Que é tão bonito quando essas pessoas vão a uma igreja evangélica. E lá tem orações. Então, começa a haver uma mudança, tá? Uma mudança vibratória no ambiente. Mas fica sem o esclarecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não fala de reencarnação. Pelo contrário. No evangelismo, nas igrejas evangélicas, eles são contra a reencarnação. Então, o que acontece? Daí a pouco, tudo volta. Percebe? Porque se nós não temos uma explicação do porquê que isso está acontecendo, tá entendendo? Nós começamos a achar que Deus é injusto, que não está havendo justiça, e não somos capazes de fazer aquilo que Jesus fala. Não julgue pela aparência, mas segundo a justiça. Julgar segundo a justiça é saber. Existe reencarnação, nada acontece por acaso. Tá entendendo? Se você, você vai ter que colher, você é o responsável por tudo o que te acontece, você não pode falar mal de ninguém. Entendeu? E ela continua. Eu sempre fui muito ciumenta com todos. Quer dizer, falou do suicídio e tal, agora... Eu sempre fui muito ciumenta com todos. Pai, mãe, irmãos e namorado. E com 17 anos, fiquei grávida. O namorado não quis. Deixa eu só... Essa questão do ciúme é um negócio tão interessante. Eu sempre fui ciumenta com todos que eu sigo. Ou seja, ele é meu. Tá? E ninguém é de ninguém, né? E a gente tem que fazer... Ele é meu. Mas o que que tem? Tem que haver um compromisso. E o compromisso depende de quê? Da vontade. Eu sempre digo. O camarada que está com uma mulher, não significa que ele não ache bonita outras mulheres. Mas ele tem um compromisso, não. Então, vai para lá, porque eu tenho um compromisso com essa aqui. Entendeu? É a vontade. Porque o desejo... Nossa! E tem gente que não consegue. Sim. E aí, doutor Adão, ela continuou. E com 17 anos, fiquei grávida. O namorado não quis. Ele já tinha dois filhos e não queria outro. E implorou para eu abortar. Então, mandou eu escolher entre ele ou a gravidez. E eu não titubeei. Olha só o que faz o desejo, né? O desejo que é servir ao mundo, pede para continuar servindo ao mundo. Aborta. Ou seja, mata. Ataque a vida. E eu titubeei e jamais tentaria fazer o que minha mãe tentou comigo, com apenas 17 anos. Preferi ficar com a criança e ela é a minha cara. Bom, doutor Adão, nós vamos realmente comentar sobre esse e-mail após o intervalo, tá bom? Nossa, já? Já. Já veio o intervalo. Eu não falei que não vai dar para fazer no programa só. Só chamar o 0800, acho que vai dar tempo, hein? Será? 0800-12-18-38. Ligue agora, ligue agora. Aproveita o intervalo e liga lá para ajudar nós aqui. TV Mundo Maior, em Rádio Boa Nova. Vai, liga, liga, liga. Você já sabe o que é. Você já sabe. Liga lá para ajudar a gente. Né, doutor Adão? Daqui a pouco a gente volta. Até já. Tchau. 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 Tchau.